Fala galera, sejam muito bem-vindos ao XSP Resolve, o professor Asley de Sociologia e aqui nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões Enem de 2009 e até hoje. E no vídeo de hoje nós temos uma questão da prova de 2013 de segunda aplicação. Eu queria muito que você prestasse atenção porque essa questão ela pode ser resolvida de maneira mais fácil se você se atentar à interpretação do texto. Vejam só, do outro lado do Atlântido a coisa é bem diferente. A classe média europeia não está acostumada com a moleza. Toda pessoa normal que se preze esfria a barriga no tanque e esquenta no fogão. Caminha até a padaria para comprar o seu próprio pão e enche o tanque de gasolina com as suas próprias mãos. Isso é estranho, eu confesso para vocês que eu tive exatamente essa mesma sensação quando você começa a ter experiência com outras pessoas, seja com amigos, com colegas, com filmes, séries ou o que você puder imaginar. É muito estranho perceber que coisas que parecem óbvias para nós brasileiros, na verdade são estranhas àqueles que são diferentes a nós. Por exemplo, você já deve ter visto em algum filme, série americana, por exemplo, que na hora de abastecer o carro no posto de combustível, é você o próprio condutor que vai lá e abastece o tanque. Aqui no Brasil não. Você está no seu carro, na comunidade do seu carro e você tem um funcionário para encher o tanque do seu combustível. Você tem um funcionário para limpar, por exemplo, o vidro do seu carro ou algo parecido. São essas e outras atividades que caracterizam muito o comportamento do brasileiro e é isso que vai ser explorado no texto. Veja lá, ele faz uma comparação do outro lado do Atlântico. Você percebe que a gente está falando sobre a questão continental aqui. Ele põe aqui no comando. A diferença entre os costumes assinalados no texto e os da classe média brasileira é consequência da ocorrência no Brasil. Veja, se eu estou falando, por exemplo, em encher o meu próprio tanque de combustível ou como ele diz, se você parar para imaginar, esfriar a barriga no tanque, lavando roupa e esquentar no fogão, porque na verdade você tem comportamentos diferentes. E esses comportamentos, eles não nascem do dia para a noite. Eles não são espontâneos. Isso você pode perceber, por exemplo, no Gilberto Freire, você pode perceber no Sérgio Buarque de Holanda, que são comportamentos que foram desenvolvidos ao longo da construção do Brasil, da construção da identidade brasileira. Então, o que é que eu tenho aqui? A diferença entre esse costume que é apresentado no texto e do que ele chama aqui de uma classe média brasileira, ela é decorrência do quê? Aí ele coloca lá, ampliação da oferta de empregos vinculada à concessão de direitos. Não é disso aqui que a gente está discutindo. O Brasil não tem esse hábito porque tem emprego demais. Atentem-se a isso, ou vagas de emprego demais. Ainda mais em relação à concessão de direitos. Você tem outras relações aqui. Aí ele coloca a automação do trabalho nas fábricas relacionada à expansão tecnológica. Eu poderia estar falando isso aqui se eu estou me referindo a toyotismo ou algo parecido, mas não é essa a discussão do texto também. Ele está perguntando principalmente por que aqui no Brasil tem e na Europa não tem alguém, por exemplo, para encher o seu tanque de combustível. Porque, na realidade, o Brasil é formado principalmente por uma relação de distinção social. É quase o Pierre Bourdieu, quase o Michel Foucault, por exemplo, no qual, no Brasil, eu estabeleço diferenças entre as pessoas. Pela nossa formação colonial, escravocrata, por outros costumes, algumas práticas no Brasil acabaram se estabelecendo. Veja, você possuir empregados no Brasil é uma forma de distinção. Empregada doméstica, o frentista, a pessoa que lava sua roupa ou algo parecido. Então, na verdade, isso é um símbolo de desigualdade social no Brasil. E essa, vamos colocar assim, se eu estou falando, por exemplo, sobre desigualdade, essa desigualdade, ela existe principalmente por conta de uma herança que vem lá do Brasil colônia. Uma herança que é marcada principalmente por uma relação patriarcal e uma relação escravocrata. Então, na realidade, o que é que eu tenho, por exemplo? Essa consequência vem exatamente de uma oferta de mão de obra barata associada a uma herança patriarcal. E a questão de dominação masculina, de subjulgar o feminino, e você ter essa relação tanto da questão dos escravos, e isso é muito discutido na história e na sociologia brasileira. Quando eu tenho, por exemplo, um grupo de pessoas que era escrava, eu tenho a abolição da escravidão, mas esses indivíduos que viviam sempre enquanto escravos, eles não são integrados, eles são deixados à margem da sociedade. Então, para entender um comportamento que é tão naturalizado hoje no Brasil, eu tenho que entender principalmente a nossa formação histórica, colonial, associada a um patriarcalismo e uma questão escravocrata, uma herança escravocrata. Porque apesar de não existir mais a escravidão, vários resquícios dela reverberam até hoje na nossa sociedade. Veja, eu não estou falando de abertura do mercado nacional, ou modernização conservadora. Isso não faz muito sentido, na verdade. Consolidação da estabilidade econômica, industrialização acelerada. Veja assim, a grande questão aqui é você entender o mote do texto. Se você entendeu do que o texto está se referindo, cara, fica tranquilo aqui para você, porque você vai perceber que as outras alternativas, elas tangenciam completamente. E eu sei muito bem que esse comportamento, ele não é de hoje e ele está associado a uma estrutura histórica e social brasileira. Beleza? E aí, curtiram o vídeo? Muito bom estar com vocês e a gente se vê logo logo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!